. 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 Você pode me perguntar sobre isso? Sim. Obrigado. Eu também gosto muito. Eu amo. Eu gostei. Eu gostei. Eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu espero que você adquem o Senhor. Eu vou ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu prefere o Senhor. O quê? Tchau, tchau. 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 Obrigado.